O rapaz foi socorrido por militares do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande. Ele foi atingido por dois disparos de arma de fogo, mas nenhum em região letal. Está bem, consciente, orientado, está tranquilo, vai ser transferido para a Santa Casa agora. E com onde o tiro? Na região do glúteo e na perna. O caso ocorreu às 10 da manhã desta terça-feira. O rapaz de 35 anos estava aqui na frente da casa dele, que fica no bairro Nossa Senhora das Graças. Em Campo Grande, quando dois homens chegaram de carro, um deles efetuou os disparos. O homem parou o carro aqui, o outro deu o tiro, o outro que estava atrás. Deu dois tiros. A idosa que cria o rapaz disse que ele usa entorpecentes com frequência. Ele fuma droga, fuma maconha e cheira cocaína. Ou seja, a principal hipótese é que a tentativa de homicídio tem relação com uso ou tráfico de drogas.